Tem, mas se você passar pelo peixe ele vai atacar, é fatal, 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 fatal. Essa aqui eu coloco minha mão no fogo e falo pra você, essa aqui, se o peixe tiver, se o peixe tiver ele ataca, não tem conversa, não tem conversa, não tem conversa mesmo. Não tem conversa mesmo. Essa isca aqui é a isca que você não pode deixar de ter na caixa, mas nunca, nunca. Ah, eu não tô conseguindo, tá ruim, a pescaria tá difícil, que nem hoje, nós andamos todo rio, andamos, acho que 12 rios, né, 12 rios, tudo água ruim, não dá pra pescar, não dá pra pescar, encontramos aqui bem longe, vai ser peixe pequeno, não tem problema, a gente faz aí a pescaria com peixe menor, olha só, pegou um flecha, um flecha de tamanho pequeno, mas é um flecha bonito já, e você viu, né, eu falei pra você, se o peixe tá, não tem conversa, essa isca aqui, o peixe tá lá, não tem conversa, você vai pegar. E aqui pra vocês, mais um vídeo aqui pro canal Espaço Pesca, pessoal, tá passando diversas pescarias que eu fiz, e eu vou mostrar pra vocês agora, a isquinha campeã, que sempre pega peixe, pessoal. Vamos lá, no www.espaçopesca.com.br, a loja feita de pescador pra pescador, pessoal. Você vai colocar lá, guaruzinho, guaruzinho da cabeça, tem a versão, ó, barbela longa e barbela curta, vamos mostrar a barbela longa? Dá na mesma, tá, a diferença das duas aí, é só que no trabalho, se você quiser a barbela longa, afunda um pouquinho mais, se você puxar um pouco mais de linha. Mas o trabalho é igual, você vai trabalhar uma isca de meia-água, você vai trabalhar na chamadinha, pode trabalhar com uma isca de meia-água tradicional, e pode trabalhar também na chamadinha, como se fosse uma isca de superfície mesmo. Tem várias cores, olha só, cada cor bonita, pessoal, cada cor legal, e é uma isca barata, barata, e é uma isca que sempre pega peixe. Vocês viram aí a introdução do vídeo, né? É uma isca que não deixa na mão, pessoal, é uma isca que não pode faltar na caixa de jeito nenhum, ela sempre vai pegar peixe, hoje ela tá custando 21 reais, tá, é da KV, não sei quando que você vai ver o vídeo, pode ser que esteja aumento, mais pra frente, né? Mas é uma isca da KV, ela lembra a silhueta de um girino com barbela, né? Tem 5 centímetros, pesa 4,3 gramas, ação de meia-água, é uma isca com flutuação extra rápida, ou seja, dá pra você fazer uma chamadinha mortal, e é uma isca que não tem como você ficar sem pegar peixe. Se o peixe tá no local, pessoal, você vai pegar, tá, você vai pegar. Mesmo peixes até um pouquinho maiores, até 2kg, 2kg e meio, você tira com facilidade, porque as garateias dela é super reforçada. Na foto aqui tá sem garateia pra ficar mais fácil, limpo, pra você visualizar a isca melhor, mas vai completa, vai com garateia, vai tudo certinho, tá? Pode ficar tranquilíssimo. Versão BL, barbela longa. Versão BC, barbela curta. Ambas as duas iscas, nos vídeos que tá passando aí pra você, eu tô pescando tanto com a barbela longa, quanto em alguns takes com a barbela curta. As duas são extremamente produtivas. Se passar pelo peixe, o peixe ataca. Seja peixe pequeno, seja peixe grande. Agora, efetivamente, se o peixe for muito grande, aí pode ser que o peixe enxarude, pode ser que você perca e tudo mais, porque aí, realmente, fica mais difícil de você tirar, devido ao tamanho da garateia. Mas a garateia é reforçada, você consegue tirar peixes, inclusive, até um pouquinho maiores. Já tirei peixes aí de 3,5 kg com ela, mas não é o comum. Como é uma isca pra você pescar peixes um pouquinho menores, até no 1,5 kg, assim, é super, super tranquilo pra você tirar. Vale muito a pena, pessoal. Continua aí com o vídeo pra você dar uma olhada. Eu tô provando aí na prática que se ela passa no peixe, ela pega. E pega mesmo. É só trabalhar direitinho com o material bem equilibradinho. Valeu, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Continua aí com o vídeo pra vocês verem mais ações aí. É muito boa. Essa isca aqui realmente não tem o que dizer, pessoal. Essa aqui eu coloco minha mão no fogo e falo pra você. Essa aqui, se o peixe tiver... Se o peixe tiver, ele ataca. Não tem conversa. Não tem conversa. Não tem conversa mesmo. Não tem conversa mesmo. Eu pegou até um peva bom, ó. Essa isca aqui é a isca que você não pode deixar de ter na caixa, mas nunca. Nunca. Ah, eu não tô conseguindo. Tá ruim a pescaria. Tá difícil. Que nem hoje, nós andamos todo o rio. Andamos, acho que 12 rios, né? Não é, Ninho? 12 rios. Tudo água ruim. Eu falei, não dá pra pescar, não dá pra pescar. Encontramos aqui bem longe. Vai ser peixe pequeno. Não tem problema. A gente faz aí a pescaria com o peixe menor. Olha só. Pegou um flecha. Um flecha de tamanho pequeno, mas é um flecha bonito já. E você viu, né? Eu falei pra você. Se o peixe tá, não tem conversa. Essa isca aqui. O peixe tá lá, não tem conversa. Você vai pegar. Vamos lá. Vamos ajudar ele aqui. Tirar a isca dele aqui. Mostrar o peixe pra vocês. E já vamos partir pra lá pra pegar mais. Vamos porque... Essa isca aqui é aquela isca que... Não tem conversa, pessoal. Vou repetir isso várias vezes porque a realidade é essa mesmo. Essa aqui... Deixa eu só... E aí... Legenda Adriana Zanotto